Tá tão friozinho aqui, né? Eu gosto quando fica esse clima assim, aqui. Às vezes fica muito frio. Vou dormir até de meia hoje. Acho que vou dormir com essa roupa que eu tomei. Eu dormo de medo também. Esses últimos dias tá fazendo um frio, chefe. Tá fazendo um frio, um grande frio. Já chegou a dormir com esse casaco da ONG. Rodei frio. Davi, se você acordar cedo, não esquece de mim. Eu tenho um casaco que eu uso quando eu tô com frio ali. Só quando eu tô com frio também. Ganhei ele lá em Marte. Lá em Marte. Hum? Lá em Marte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.